Olá, eu sou a Rose, eu sou o Azo, e nós somos no Viagens da Rose do Azo. Hoje nós convidamos você para ir para a Sevilha, a capital da Andaluzia, na Espanha. Da dança flamenca, da dança flamenca, e de muitas outras coisas, de muitas histórias, vamos dar muitas dicas e vamos contar curiosidades. Filmes que foram gravados nessa cidade. Você conhece a Sevilha e nem imaginava. Nem sabia. Então, fiquem conosco, hoje em especial, para a nossa amada Estela. Fiquem conosco, acertem-se no sofá, que vamos viajar. Saímos de Évora em direção a Sevilha, mais ou menos 390 quilômetros, uma média de 4 horas. Saímos depois do almoço, na calma, como já estava quente, era o melhor horário, porque dentro do carro com ar-condicionado, super tranquilo. Muitas paisagens maravilhosas, né? As nuvens maravilhosas. Lindas, lindas, plantações, tudo muito tranquilo. Agora nós vamos falar um pouquinho da história de Sevilha. Ela foi fundada por Hércules, diz a lenda, em 200 antes de Cristo. É, por aí. E depois ele deu essa cidade para o filho dele, Hispano. E aí muita coisa se explica, né? Hispano, Espanha, enfim. E aí depois teve o Júlio César. O Júlio César. E aí depois dos muçulmanos. Ah, daí eu já não sei mais. Aí os cristãos. Ah, os cristãos, isso. E aí, quando chega nessa parte, é que aí explica por que nós fizemos mais ou menos esse roteiro pela Espanha. O seriado? Por causa do seriado, Isabela de Castilha. E ela passou por todas essas cidades que nós estamos falando. A maioria delas, ela passou. Então, antes de a gente preparar esse roteiro da viagem, a gente estava vendo muito esse seriado. Então, se apaixonamos por essas cidades, ao nosso vizinho canino. O quarto elemento do grupo. Logo vamos botar ele no vídeo. Eu ia ter que dar um banho. Enfim, vamos lá. Então, conforme a gente ia vendo esses seriados, mergulhamos na história. Na história, naqueles alcazares, enfim. Aí começamos a montar o nosso roteiro, estudar as cidades onde a gente iria visitar. Fazer o dever de casa antes de viajar, que é bem interessante. Então, Sevilha acabou entrando na lista do nosso roteiro. Eu espero que vocês gostem, porque agora vem um mundo mágico de cores. Em Évora, fomos direto para o apartamento que nós alugamos. E aí começou o primeiro penhengue. O estacionamento era no edifício do lado. E aí, imagina, malas, tudo. Mas, deu tudo certo. E esse apartamento teve uma particularidade bem interessante. Então, para quem está acostumado a viajar e alugar o apartamento nesses sites, tem situações que você pode alugar o apartamento onde a pessoa está morando ali. Não coloca o apartamento apenas para alugar, como um negócio. Então, a gente acabou tendo um dos cômodos chaveados, alguns armários da cozinha com aqueles cadeados. Então, várias decorações da pessoa do apartamento. Inclusive, porta-retrato, né? Que a gente viu que era uma mãe e uma filha que moravam ali. E esse, então, nós não fotografamos em respeito à família. O pessoal que mora lá, né? Mas, enfim, subimos, deixamos tudo e fomos procurar o Hard Rock Café. Então, nos mandamos e aí o GPS aprontou conosco. Então, pessoal, primeira dica do vídeo, não confie no GPS. Então, como cidades... Lá na Europa, são tudo muito antigos e sempre tem muitas obras. Bom, então, assim, às vezes as ruas acabam mudando e o aplicativo não é atualizado. Onde é mão, não é mão. É. E aí, a gente tem um rio lá, que é muito importante. E esse rio, ele atravessa a cidade e é o maior da Andaluzia e vai dar no mar. No outro lado, né? No Oceano Atlântico. Ele vai muito longe. E nós... E tem várias pontes e nós demos várias voltas nessas pontes. Foi uma coisa incrível. Então, ele ficava mandando para a rua, a gente ia, passava pela torre, ponte. Torre, ponte. Torre del Ouro, ponte. E aí, onde ele dizia para a gente dobrar, sempre era a contramão. Contramão. Mas, enfim. Passamos por essa torre que vocês estão vendo, que é a Torre del Ouro, que ela tem várias histórias. É uma torre que é uma atalaia. Ela foi construída pelos mouros. Na época, para armazenar o ouro, né? Isso, para armazenar o ouro que vinha e também para cuidar dessa entrada para os inimigos, para eles não invadirem pelo rio. Como um ponto de vigia, né? Uma torre, como uma guarita. Ele tem uma fofoca. Uma baguncinha. Era ali que o rei se encontrava com as suas amantes. E o mais interessante é que ele se encontrava no mesmo lugar que tinha uma capela e tinha uma prisão. Muito romântica e muito prática. E aí, nos mandamos para o tal do Hard Rock Café, depois de muito... Todo mundo já meio estressado. Um prédio que por fora é bem tradicional, mas por dentro. Uma arquitetura meio moura. Bem moura. Bem moura. Bem moura. E com uma iluminação bem diferente. Eles fazendo acrobacias com os drinks. O pai se deliciando. Não, o Hard Rock Café é interessante porque tem muita variedade de bebida, de comida. Tem bebida. E eu tenho uma tradição. Todo Hard Rock Café eu pergunto. Tem alguma coisa do Elvis? Tinha. É. Paixão, né? E aí eu tenho isso. Não quero nem saber se tem gente perto das coisas ou não. Eu vou e fotografo mesmo. Então, uma dona. Tinha do Max Cavaleira, a guitarra do Max Cavaleira, do Chico Tunga. Do Santana, um blazer do Sting. Michael Jackson. Michael Jackson. Então, bem interessante. Aí depois de comer os nachos maravilhosos de lá, que realmente eu gosto. O Chopinho. O Chopinho, os dois no Chopinho. Eu no chá gelado. Nos mandamos para o centro para ver a catedral. E aí... O GPS. Aí o seu GPS. Estava de sacanagem. Vai reto. Não dá. Tem a praça. E uma praça. E ela vai. E eu só ia me zonha. E não tinha mais outro lugar. Era tipo... Aí vocês vão ver as fotos aí. Estava lutando o espaço ali com as carroças dos passeios. Charretes de mercado. Charretes de mercado. É coisa chique. Charretes. Charretes de carroça. É charretes. E eu assim, toca, toca que é por aqui. E realmente era, gente. Eu tenho que atravessar o meio do público, assim, para achar onde é que era. Estacionamos e chegamos na catedral. Gente do céu. Muito bonita. Delícia. Ela é enorme. Tem 11 mil metros quadrados. Essa catedral, ela foi construída em cima de uma mesquita. Mesquita de Alphama. Começou em 1401 e finalizou em 1506. Finalizou mais ou menos, teoricamente, porque ela ainda levou vários séculos para ser concluída, né? E ela é a terceira maior do mundo. A primeira é a do Vaticano, a de São Pedro, e a segunda é a nossa aqui, de Nossa Senhora Aparecida. Mas ela é a maior gótica. Ela é... Gótica. Ela é incrível, maravilhosa. Vocês estão vendo aí nos detalhes. Ela, da parte mura, ela ficou com o pátio das laranjas. E dizem, isso não está comprovado, que também a torre que tem 105 metros, que é a torre da Giralda, também é desse período. Outra curiosidade é que ela é dividida em 11 partes. E possui uma biblioteca colombiana. E que é, diz que também é algo incrível, nós não conseguimos entrar na biblioteca. E lá está enterrado o Cristóvão Colombo. O túmulo dele, como vocês estão vendo, é levantado por quatro guardas. Quatro guardiões. Que representa os quatro reinos que eram da Espanha na época. Além dele, tem vários reis e rainhas que estão enterrados lá. A porta principal que vocês estão vendo aí, cheia de detalhes, é a Puerta de la Asunción. Mas também tem a da Mesquita, que é a Porta do Perdão. Diz que essa ainda é original. Enfim, ela tem vários, como vocês podem ver, ela tem detalhes renascentistas, detalhes barrocos. Porque ela sofreu muitas, muitas reformas. A última foi em 2008. E para entrar, você paga oito euros. E aí você pode ter também uma visita guiada. E normalmente, eles dão a sugestão de umas duas a três horas para visitar toda a igreja. E o seu retábulo é o maior do mundo. Ele tem 400 metros quadrados de madeira policromada. Uma coisa assim, de ficar horas olhando. É formada por 200 imagens de santos. Então, você para lá, aquilo dourado enorme. Você não tem muito para onde olhar, porque é tudo tão grande, é tudo tão dourado, é tudo tão lindo. Vale a pena dar uma paradinha lá. E também tem a capela. Essa capela real, ela fica do lado. Ela é pequenininha, uma graça, como vocês estão vendo. E ela tem vários detalhes. Ela tem umas capelinhas dentro da própria capela. E vocês vão ver que ela é bem diferente da outra, né? Mas ela tem toda a sua graciosidade, ela é mais clara. E também tem detalhes muito antigos e muito bonitos. Uma tradição muito importante lá é o Baile de Los Seices. Que é um grupo de dez crianças dançam e cantam na frente do altar da catedral. É, vocês estão vendo nas fotos. É muito, muito, muito antiga essa tradição. Muito importante, né? Ela, esse baile acontecia antes, começava lá fora. E essas, antigamente eram seis crianças que entravam e cantavam lá dentro. Inclusive, teve um colégio só para isso. Essas crianças viviam lá, estudavam. E elas simplesmente, elas faziam só aprender a cantar e a dançar para essa grande festa. E essas, é muito típico. Teve um rei que ele aboliu, dizendo que era uma festa, não, arcebispo, desculpa. Que era uma festa pagã. Pagã, mas depois o Papa foi lá e... É, depois de anos, porque a população continua. Continua. E aí, eles fazem isso no Carnaval, no dia de La Assunción e Corpus Christi. Sendo que na La Assunción, eles usam roupas vermelhas e no Corpus Christi, roupas azuis. Fica a dica. Se você for numa dessas datas, né, aproveitem, porque pelo jeito é muito bonito. Bom, depois da catedral, nós voltamos para o apartamento, porque já estava tarde, para descansar. E aí, no outro dia, acordamos cedo. Aí, a gente foi para o Alcazar. Mas isso vai ganhar um vídeo especial que merece, como vocês já estão vendo na foto. Então, nós seguimos, depois do Alcazar, voltamos para casa, almoçamos. E fomos para a plaza. E aí, fomos para a plaza Espanha. E aí, foi outro deleite. Vocês vão curtir conosco. Maravilhoso. E a arquitetura dela é belíssima, porque ela é renascentista, um moro revival, assim, e é típica espanhola. E a toda decoração é um ar-decor do anos 20. Então, vocês vão ver muitos detalhes, muitas cores, muitos azulejos. E a sua construção, ela é formada, assim, como se fosse um semicírculo, que ela representa um abraço da Espanha e as suas colônias, né, voltada para esse rio artificial, demonstrando o caminho para as Américas. E esse rio também é para amenizar o calor, que realmente é muito quente lá. E outra coisa, né, esse rio tem botes, tanto a remo quanto a motor, que você pode alongar. Pode fazer um passeio. Então, 45 minutos, o da remo é 5 euros e a motor é 9 euros. Então, nós realmente não fomos, porque dali a gente já ia seguir para Córdoba. Então, a gente parou, viu isso. E aí Amém. 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 O que que achasse do cara dançando lá na Plaza Espanha? Foi até interessante, porque eu estava lá sentado e ele ficou agradando o ambiente. A praça é interessante, é um bom local para passeios. Um dançarino flamenco ali, porque assim, os meninos, vocês vão ver, foram pelo corredor por dentro, que não tinha sol. E a Rose foi lá por baixo fotografando, porque tem vários espaços representando cada colônia. Formado por 48 espaços. E aí eles têm bancos em volta, como vocês estão vendo aí. Cada espaço formado com três bancos. E aí no chão, eles têm em azulejo o mapa dessa colônia, dessa província, né? Não, colônia mesmo. E a parte do encosto, a parte vertical, seria alguma parte histórica importante dessa província. E hoje em dia, eu não vi, mas até poucos anos atrás, nessas estantezinhas que vocês estão vendo entre os bancos, eles deixavam livros. Então, cada um poderia deixar um livro, levar e outro... Enfim, era como se fosse um empréstimo. Mas não tinha, dessa vez. E todas as pinturas dos azulejos eram feitas à mão. E esse rio, ele é 500 metros quadrados. É bem grande. Por isso que alugam os barros. E tem quatro pontes, que representam os quatro reinos. Que seria Castilla, Aragón, Navarra e León. Tudo ali é meio simbólico, né? Vocês já deu pra perceber. Hoje em dia, ali é a parte administrativa e militar do governo e tem alguns museus. E o interessante desse local, que ele é tão mágico, que já foram filmados três filmes lá. E é pra todas as gerações. O primeiro foi lá no Unicidá Arábia, de 1962. E lá era o Quartel General Britânico, que ficava situado no Cairo, como vocês estão vendo aí nas fotos. E o segundo seria o Guerra nas Estrelas 2. De 2002. De 2002. O ataque dos clones. E essa região, ele foi representado como o planeta Nabu. E vocês estão vendo as fotos aí, foi usado o efeito de edição pra deixar um efeito mais futurístico. E teve o Ditador de 2012. E lá, nesse espaço, era onde o Ditador foi morto. Foi... Enfim. Enfim, tá? É. Mas temos um vizinho aqui, Canino, que ele gosta de aparecer, tá, gente? É assim que a gente começa a editar. É igualzinho o floquinho do Cebolinha. Ele quer participar. E então, esse filme, eu estive vendo uns pedaços. Confesso que não é meu estilo, mas as cenas estão lá. Gente, daqui a pouco vai ser viagens da Rose, do Azo e do Floquinho. E do Floquinho. E daí, gostaram de Sevilha? O que vocês acharam? Deixa aí o seu comentário. O comentário. Se vocês sabem de alguém que gostaria de ir pra Sevilha, que já foi, compartilhe com essa pessoa. Eu acho que vai ser um grande presente. E estamos preparando o segundo vídeo, vai ter só do Alcazar, que esse merece um vídeo especial, apenas do Alcazar. Gente, como dizia minha mãe, é um colírio pros olhos. Muitos detalhes. É muito colorido, é muita coisa. Então, a gente... Não, pra ele tem que ser só um vídeo pra contar a sua história, pra mostrar toda a sua beleza. E pra vocês também apreciarem os detalhes, porque as fotos, o local em si, merece um vídeo especial só pra esse local. Então, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho. Deixa o seu joinha. E olha, esperamos vocês no próximo vídeo. Beijão da Rose. Um abraço do Azo. E tchau!